Pois é, fico audito e repito, tô audito e é preciso dizer que ainda é bonito cantar o que me restou de ti. E aí, nosso mais que perfeito está desfeito e o que me parecia tão direito caiu neste mundo do céu. E então, disfarçar minha dor, já não consigo dizer que nós fomos bons amigos, é muita mentira para mim. Hoje na solidão ainda custa entender que o amor foi tão injusto. Aqui só me deu medicação, pois é, fico audito e repito. Aplausos Aplausos Aplausos